Os cartórios eleitorais em Telflotone receberam urnas eletrônicas que serão usadas no pleito de outubro. Eu gosto dessa palavra, no pleito de outubro, as eleições, né? Os equipamentos chegaram sob escolta da Polícia Militar e serão preparados para o dia de votação. É, Fantone, é a festa da democracia, Fantone. As urnas já estão na área, Fantone. Eu voto em você, hein, Fantone? É, e você é meu suplente e eu também troco, já que você está num cargo eletivo maior do que o meu, mais elevado, eu também voto em você. Mas, Nicomedes, as urnas eletrônicas já estão em Telflotone, chegaram sob forte esquema de segurança para garantir a tranquilidade dos profissionais. Um veículo que foi contratado pelos Correios para trazer esses equipamentos até Telflotone. E Telflotone e Nicomedes são dois cartórios eleitorais. 2,69 zona, que atende Telflotone e mais duas cidades. E tem também o cartório da 270, que atende as cidades circunvizinhas. Então, são cerca de 600 equipamentos que foram descarregados. 415 são específicos para Telflotone, que serão instaladas em 372 sessões eleitorais para atender um público estimado em 122.466 eleitores, Nicomedes. Então, todo esse eleitorado estará à disposição com essas urnas. Um detalhe aí, Nicomedes, está vendo ali, o E em vermelho, urna eleitoral 2015. Isso significa que esses equipamentos foram fabricados em 2015 e já são equipamentos que vão oferecer um maior conforto e comodidade aos eleitores e aos profissionais que vão trabalhar, os mesários. Por quê? Essas urnas têm um sistema de inicialização, elas ligam mais fácil, elas funcionam de uma rotina diferente. Não tem aqueles equipamentos que eram muito passíveis de problemas, de perda de peças. Então, são urnas mais modernas. E com isso, também, Nicomedes, há uma expectativa para que a apuração dos votos seja também mais celere e se tem um resultado mais rápido. Só para você ter uma ideia, a eleição passada, a apuração terminou por volta de meia-noite. A expectativa é que este ano, no ano de 2024, essa apuração seja até mais acelerada, o resultado seja conhecido mais rapidamente. Então, Nicomedes, logo mais do MG Record, nós vamos trazer mais detalhes sobre a chegada das urnas, o que vai acontecer com elas, é o passo a passo das eleições 2024, Nicomedes. E, Fantônia, a festa da democracia, claro, a TV Leste vai repercutir, assim como a Record tem feito, repercutir aí as eleições municipais nas cidades da nossa área de cobertura. Tem uma vasta área aqui, são muitas cidades. Em algumas delas, a gente conhece, né, Fantônia, as pessoas que estão na corrida eleitoral, na disputa, conhecemos aí candidatos a prefeitos, a vice-prefeitos. Temos amigos, inclusive, nesse processo todo, inclusive o governador Valadares, né? E eu sou bem atuante nisso aí, viu, Fantônia? Eu gosto da democracia, eu gosto de eleição, amo essa questão de política e, graças a Deus, não tenho político de estimação. Eu voto no sujeito, se eu sentir que ele foi no caminho errado, na outra eleição eu já troquei ele há muito tempo. E é assim que funciona. Mas você não, Fantônia, eu voto em você no primeiro turno, no segundo turno, no terceiro turno, no quarto turno, no quinto turno. Eu voto em você, Fantônia, e no Vitor Cui. E aí, aí, Gabigol. Ô, Gabigol, esse merece o nosso voto, merece. Fantônia, tamo junto, garoto. É, vai ter entrevista aqui no Balanço Geral, né? O Buquerque Júnior já tá lá, nas articuladas, né, meu diretor?